bora ver o que foi pescando com camarão vamos ver se é o flechinha é, tem que ser um flechinha porque a maré está propiciada não é outro bagre pessoal, outro bagre capturamos outro bagre já se enganchou nos matinhos ali enganchou no mato aí, o Ricardo está registrando vocês aí galera, parece ribreio, mas aqui é outro bagre na pescaria aqui na fábrica de pólvora aqui em Pundizinha aí Ricardo, registra aí aí galera, mais um bagre na ponta da linha e o bicho é grande tem uns 500 gramas aí quase meio quilo vamos pescar, vamos matar de camurinho vamos jogar para pegar os camurinho depois a gente vai fazer a soltura dele e vai mostrar para vocês soltando, beleza? é nóis dê aquele likezão lá se puder Ricardinho pesca aí, Carlos pesca esse IPE junto e misturado show, Ricardo valeu aí pessoal Ricardinho já ferrou um aqui está ferrado vamos ver o que tem aqui nesse é um bagre aí pessoal Ricardinho ferrou um bagre aqui está ferrado na linha dele aqui Ricardinho imaginei até que fosse o camurinho foi um bagre pessoal mas está valendo tudo isso é conteúdo esse bagre aqui a gente vai já está filmando ele aqui a gente vai guardar ele ali depois a gente solta né Ricardinho a gente vai filmar a soltura dele pra vocês beleza pessoal é o camurinho é os flechas o primeiro que veio foi um bagre eu não deixo de ser um exemplar de ser um conteúdo mas vamos na próxima agora tentar pegar o camurinho que é o nosso intuito beleza? é isso aí Ricardinho foi o primeiro do dia não foi o flecha mas foi o bagre é veure pega encerrou vamo pra vá embora Deu várias puxadas ali, tá ferrado, tá? É bagre, então pode ter certeza que é bagre. Vamos ver aqui, bora carro devagarzinho, ó vem ele ó, o brigão, o roubão, esse não é o roubalo não, esse é o roubão, é o que rouba as iscas da gente, levanta ele aí cara, para a gente dar uma olhada nele aqui. Olha aí galera, é o bagre ladrão, é o ladrão, esse é o roubão, tem o roubalo e esse é o roubão, né? Esse é o roubão que é o bagre, esse é o quarto, é quase que só, olha quando o cara não pega bagre na praia, vem buscar bagre no rio aqui, no berçalho dos camulhinhos na rodada. Olha aí galera, mais um bagre, show meu velho, vai, a vida, é nois, pessoal como eu prometi, o outro que Ricardinho pegou, a gente soltou e não filmou a soltura do primeiro, isso foi, a gente tem o segundo e prometemos que ia fazer a soltura, ia registrar, vou registrar agora a soltura deles para vocês, beleza? Ricardinho chega mais perto, só para chegar? Dá, dá, deixa eu chegar mais, pera aí esse carro, um segundo, soltar esse bonitão, manda ele para a vida, que o nosso intuito aqui é o flecha, beleza pessoal? Até se pegar um flecha pequeno, nós também vamos fazer a soltura e filmar, vai filmando Ricardo, gostinho, vai para a vida, vai bonitão, ele ainda deu um charme para a câmera, ele ainda deu uma olhadinha, para ver se a gente tinha soltado mesmo, ele ainda deu uma olhadinha, ele ainda deu uma olhadinha, ele ainda deu uma olhadinha, a soltura foi feita, show de bola, é nois, vamos para a próxima agora, galera, o primeiro já veio, o primeiro já veio galera, o primeiro velhinho já veio, aê! show de bola aqui ó, primeiro do dia é nois, primeirorul velhinho do dia, no canal, Calo Pessinha na área, pessoal Vê que maravilha Que coisa linda Vamos ver se ele encaixa Vamos ver se ele encaixa já era Tá fisgado o gruto Olha Mais um na ponta da linha Olha aí, galera Mais um flechinha na ponta da linha Mais um exemplar aqui Pra botar no canal mais tarde, beleza? É nóis Dá aquele likezão lá quem puder, se inscreve Tô aqui na boca da barra Ah Mais um suvelinho É o terceiro Show de bola Olha Mais um Mais um, galera Show de bola é nóis Carro Pessinha na área Não esqueça daquele like E o joinha Beleza, pessoal? Agradeço demais Deus abençoe vocês Aí, galerinha Mais uma Show de bola Glória a Deus Mais um Mais um flechinha Esse tá até grandinho Esse tá uns meio quilo É isso aí, parceiro É isso aí, pessoal Tô fazendo as pescarias Esse videozinho aqui, ó Dedicado a vocês Muito esforço Muita dedicação Mais Deus Sabe que eu gosto de pescar Sabe que eu gosto de fazer Esse conteúdo pra vocês É isso aí Mas não roubaram aí, ó Na ponta da linha Show de bola É nóis, pessoal Não esqueça de dar aquele likezão lá no canal Se inscrever Compartilhe com os amigos Aqui, ó Nos paredões De Barra de Jangada Show de bola Mais um E a paisagem é essa aqui, ó Ô, glória Show E a paisagem é essa aqui E a paisagem é essa aqui E a paisagem é essa aqui